Como a gente falou, o Brasil é o terceiro maior consumidor de animes, fora da China, do Japão. Então é um mercado muito grande quando se trata do consumo dessa cultura. Então a gente está recebendo aqui duas pessoas que são do meio, que é o Lucas. Lucas, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Tenados. O Lucas, Natália, ele que é organizador de um evento aqui da cidade, que é o Geek Mix, que vai acontecer agora em julho. Boa tarde, Lucas, seja bem-vindo ao Tenados. Boa tarde, é uma honra estar aqui com vocês, gente. Muito obrigado. E tem a Bia também, que está aqui com a gente já toda trabalhada no cosplayer de Naruto. Ficou belíssimo, inclusive, viu, Bia? Seja bem-vinda aqui ao Tenados. Muito obrigada, muito obrigada pela oportunidade de estar mostrando um pouco aqui do que são os cosplays e um pouco dessa cultura que é tão maravilhosa. Bacana. Então para a gente começar esse bate-papo, a gente falou aqui que o Brasil é o terceiro mercado de animes fora do Japão e da China. E eu queria perguntar para o Lucas, por que os animes estão mais em alta do que nunca, Lucas? O que acontece? Então, os animes, assim, eles são uma representação daquilo que a gente vive no dia a dia e também, assim, de certa forma, aquele desejo imaginário que a gente tem de viver o extraordinário. Então é uma forma de quem participa, assim, do meio e de quem é amante da cultura geek de viajar, assim, para outros mundos, outros universos de uma forma, assim, um pouco mais introdutiva, assim, criativa, né? E a Bia já está aqui caracterizada, obviamente que ela já foi, já é jurada também, né? Isso. Já foi campeã de cosplay por mais de oito vezes, participou recentemente do Picos Geek Show, né? Queria saber de você, como é a relação sua com essa cultura e também com o cosplayer? Cara, eu já sou cosplayer faz uns três anos. Começou no tempo da pandemia em que a gente em casa começa a ver mais, eu comecei a assistir ainda mais animes, comecei a ver mais vídeos no TikTok e por aí em outras redes sociais e eu ficava vendo algumas pessoas se vestindo com o seu personagem favorito e eu achei incrível aquilo ali e eu falei assim, não, eu tenho que fazer algo que eu possa representar o personagem que eu gosto. E no caso foi o meu primeiro, que eu considero foi o Naruto. Teve outras tentativas, tentando fazer o famoso cosplay de armário, que é tentando fazer as coisas que você tem em casa, com roupa que você tem em casa, com os objetos, mas o primeiro que eu consegui fazer foi esse aqui do Naruto e ele é uma grande fonte de motivação. Inspiração. Isso, uma inspiração muito grande. A frase do Naruto, bem conhecida, que ele não desiste, eu não vou desistir dos meus sonhos, eu vou ser o Hokage e ele lutou muito por isso e é uma forma também de nos motivar, de nos inspirar a lutar pelos nossos sonhos também, de correr atrás daquilo que a gente tanto gosta e tanto quer para a nossa vida. Tanto é que hoje eu sou estudante de jornalismo e desde criança eu sempre quis ser jornalista. E por muito tempo... Na UFP, né? Isso, eu estudo na UFP. E por muito tempo eu pensei assim, que talvez eu não conseguiria, porque eu fiz algumas tentativas e não consegui, mas pela inspiração do Naruto, eu não vou desistir, não vou desistir, acabei conseguindo realizar esse sonho de fazer o curso. Bi, como é que você analisa a influência dos animes, né? E justamente aí no comportamento, na moda, na linguagem, como é que você analisa justamente a influência do anime hoje no seu cosplay, que é basicamente o que você utiliza aí para se basear? O cosplay, ele tem crescido... Tanto, não só o cosplay, mas o mundo dos animes mesmo, ele tem crescido bastante, porque antes era um público mais fechado. Você não via muito, você não falava muito sobre. E hoje em dia, eu vejo que ele tem se expandido cada vez mais. Muitas pessoas estão conseguindo se abrir assim para conversar, para falar, para dizer, olha, eu gosto de anime tal, sem aquele receio de ter o preconceito. Sim. E eu vejo muito isso hoje em dia. O dos cosplays tem crescido muito também. Eu vejo uma galera enorme aqui de Teresina, tem produzido muitos cosplays. e cada um mais incrível que o outro, me passando assim na memória, várias pessoas assim com muitos cosplays incríveis. E eu acredito que esse público só tende a se expandir cada vez mais, à medida que for sendo falado, for sendo tratado. E é um amor antigo, né? Que começou na TV nos anos 90, com as sagas do Cavaleiro dos Odíacos. A gente tem aí alguns precursores, né? Também que a gente via na TV Manchete, inaugurou o primeiro boom dos animes no Brasil, a partir das vezes outros, né? Dragon Ball Z e por aí vai. Eu queria perguntar para o Lucas se você concorda que esses animes que eu citei são ali o marco que a gente tem de animes no Brasil. E quais outros que você atribuiria a esse boom, né? Do sucesso no Brasil. Com certeza, com certeza. Além desses animes que você citou também, nós temos Naruto, Dragon Ball, né? A gente tem One Piece também. E cada anime tem ali, de certa forma, um ensinamento a passar para a vida da gente, né, Bia? Sim. E o Yu Hakusho também, um grande marco. Exatamente. Como a Bia citou, Naruto ensina ali que a gente nunca deve desistir dos nossos sonhos, sempre deve persistir. Dragon Ball ensina que por mais forte que seja o seu oponente, você sempre tem que lutar até conseguir vencer o seu oponente, né? Então é muito bom, assim, os ensinamentos que os animes passam para a vida da gente e é um marco muito grande aí ao decorrer da vida, né? Sim. Inclusive, Nath, a gente estava falando em relação à questão de pandemia. Foi na própria pandemia que a gente começou a consumir mais animes, mangás. Inclusive a própria Marina, que não sou a produtora, né? Ela também começou a construir mais os próprios doramas, né? Que são as novelas e tudo mais. Então é todo um nicho, né? Que tem toda essa estrutura, não só de animes, de desenhos e também dos doramas, né? Que faz parte desse universo também, não é isso? A cultura geek, ela abrange muitas coisas. Filmes, séries. Tanto é que você pode ver que é um dos mercados que mais tem... que tem movimentado dinheiro, são bilhões. Você pode ver a questão de filmes. Quando lançam filme, são milhões investidos, mas também são milhões arrecadados, acumulados, por conta que eles estão conseguindo alcançar esse público, que é um público que tá consumindo aquilo. E não é um público pequeno, é um público bem grande e só tá se exponindo cada vez mais. Inclusive tem até participação aqui. Uma colega sua mandou uma foto aqui, o pessoal puder espelhar na tela. Ela fazendo cosplay, não vou saber o nome dela, mas você vai reconhecer a Bia, uma amiga sua mandou aqui. Ai, que linda! Cosplayer dela. Sim! Participando, acho que foi do curso desse ano. Foi aqui ela. Ela com o nosso prefeito da outra pessoa. Sim! O pessoal tá participando aqui, viu, pessoal? Pode mandar sua foto aí, ela aqui, também, de cosplayer. Sim! Às vezes tem mais, ela mandou outras. Inclusive, Nath, olha aí, ó. Participou do Nordeste Tech também. Olha aí, ó. Ai, que bacana! Aí foi no Geek Mix essa foto. Foi lá no Geek Mix, né? Foi no Geek Mix. Ah, que da hora, que da hora. Lembrei na hora do cosplay dela. Inclusive, ela pediu aqui pra mandar um alô pra avó dela, que assistiu a gente, um abraço. O Jason também mandou aqui, cosplay é vida. Ele mandou um vídeo aqui, deixa eu ver aqui. Ah, aqui é o dele. Deixa eu ver se tem como o pessoal espelhar aí, ó. Olha aí, ele de cosplay. Nossa! Olha aí. Onde foi esse? Incrível. Muito bacana. Falar em cosplay eu também já fiz, né? Também. Ele tem que falar. Eu tenho que falar, gente, porque marcou a minha vida. Marcou a minha vida. Ele tem que falar no Geek Mix. O dia que ele foi todo bombado, assistiu o Miran. Bombado, nada. Bombado. Eu também, naquela loucura do lançamento do filme do Homem-Aranha, né? Lá em 2021, eu fui, a Nath, eu tava lá também. Eu fui uma galera, aquelas fotos que tava todo mundo aqui assim, ó. Eu tava lá naquele meio, era o Miran assim, mais barbudinho, mais todo mundo, tava lá naquele meio. Ah, acredito que tenha ficado bom. O Lucas também já fez com as play de Miran. De Homem-Aranha também? Sim, passei Homem-Aranha. Passeiro de teia. Tamo junto. E essas produções assim, são bem trabalhadas, né? Vocês têm toda uma preocupação de ser fidedigno ao personagem. Qual foi a tua produção mais demorada, assim? Quanto tempo tu leva em média pra se produzir? Normalmente, eu demoro em torno, assim, pra poder me produzir pra um evento, em torno de uma hora, uma hora e meia, dependendo do cosplay, porque tem cosplays que são realmente mais cheios de detalhes, mais, por exemplo, o meu do Tzuya, ele é um ternozão, um colete, uma coisa, é todo um trabalho. Já, por exemplo, essa do Naruto, ela é um pouco mais simples pra me produzir, e a do Kakashi leva também um pouquinho mais de tempo. E em questão, assim, de valores também, cosplay, é um hobby muito caro. Imagina, como é que tu investe? Qual foi o investimento mais alto que tu já fez na Fantasia? O mais alto foi a do Tzuya, de 300 e quase 350. Imagina. Foi o máximo, assim, pra mim, tem, mas tem outros cosplays que investem até, chegando até mil reais. Inclusive, vai ter agora um evento, além do Geek Mix, a gente vai falar daqui a pouco, vai ter o Sana, em Fortaleza, né, que é um dos eventos, assim, maiores do Nordeste em relação à cultura geek, inclusive, a atração principal, que é internacional, é a atriz Christina, a que faz a Rochelle, a Tina Arnold, que ela vai estar lá no Sana, em Fortaleza, inclusive, tem uma galera da gente querendo ir, eu também tava muito querendo participar desse momento, porque é um dos maiores, né? Já que a gente tá falando de evento, aqui em Terezinha, conhecido, tem o Anime Soul, né, que já é tradicional aqui na capital, tem o Geek Mix também. Fala da edição desse ano, como é que vai ser? Então, a edição desse ano, a gente tá preparando um negócio muito diferente pra galera. Vai acontecer no primeiro sábado de novembro. E também vai acontecer amanhã, né, Bia, um evento. Isso. Que é o evento Dream Games, que vai acontecer no Taberna do Elfo. Ah, bacana. Isso, à tarde. E vai ter concurso de cosplay, eu vou estar lá como jurada. E aguardamos lá todo mundo que queira ver um pouco, assim, sobre como é que funciona. A Dream Games, ela é voltada pra jogos, mas eles abriram esse espaço maravilhoso pros cosplays, pra dar essa ênfase, essa visão, né, pra gente. E tem sido bem especial, eles têm atendido muito bem a gente, têm recepcionado muito bem os cosplays. E a competição é muito bom de se ver, porque tem apresentações, e a parte das apresentações, pra mim, são as mais incríveis. Vai ter um arraia também, né? Vai sim, vai ter um arraia agora dia 15 de junho, na T2 Beer, em parceria com o Geek Mix. Ah, que da hora. O pessoal puder espelhar na tela aqui, ó, tem até o banner aqui do Instagram do pessoal, em relação às inscrições, as inscrições estão abertas, ingressos disponíveis lá no Instagram deles, ó. Esse aqui é o Instagram do Geek Mix, se o pessoal puder seguir, ó. Aqui já tem as inscrições abertas. Pra esse arraia que vai ocorrer quando mesmo, Lucas? Dia 15 de junho. Tá aí, então fica o convite pra você que gosta de cosplay, pra você que gosta... Ah, a Bia aqui, ó, que foi no encontro, né? Se o pessoal puder espelhar aí, ó. Olha só, foi muito boa essa divulgação. Gente, e que design, viu? Respeite. Respeite o design. Achei impressionante também. Bia, além de Naruto, tem outros cosplay também que você faz ou teu forte é Naruto? A maioria que eu faço de Naruto. Porém, eu faço o Gojo, do Jujutsu Kaisa, que é um anime que tá em alta. Tá em alta tanto no mangá quanto o anime em si mesmo. E principalmente com as novidades que andam surgindo, ele tá sendo um dos maiores do mundo. Também eu faço a Yuno Gazai, de Mirai Nikki. Eu já fiz a Ranji, de Attack on Titan também, que é um anime bem mais, um pouco mais assim, pesado, assim, questão de ver a realidade. E eu acho bem interessante como que os animes, eles trazem uma nuance diferente. Porque cada anime tem um gênero diferente. Tem ação, tem comédia, tem romance. Então, eu acredito que tem um anime pra cada pessoa. É do jeito de série de filme. Só basta você procurar aquilo que você tem um gosto a mais. Por exemplo, eu gosto mais de ação. Eu gosto mais de filmes de heróis. Então, eu sempre me volto mais pra esses, de Naruto, Dragon Ball, que são esses que tem essa ênfase. No meu caso foi Dragon Ball, eu gostava mais de Dragon Ball. Porque assim, a grande diferença, eu acho que entre os fãs de animes, né, chegam três, pelo menos assim, os senos comuns. Cada vez eu digo Naruto e Dragon Ball. Naruto, a diferença é que o pessoal da Tatiássima que assistiu aqui tem um enredo maior. Se preocupa mais com a história, né? Tem um desenvolvimento, tem um background por trás. Mas Dragon Ball é prático. Luta. Tem um vilão, vamos lutar, vamos matar o vilão. Pronto, Dragon Ball é isso. E o Cavaleiro do Zodíaco, né, no caso, até a galera que é mais nostálgica, né, que cresceu, além da Bandeirantes, tinha na Band também, que transmitia na Band na época, né, então a galera cresceu assistindo Cavaleiro do Zodíaco, né. Então, inclusive, tentaram até fazer um live action, né, que ficou horrível. Ficou horrível, 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 assim, tipo assim, vamos fazer uma coisa muito ruim, aí eles foram lá e fizeram. Porque, tipo assim, gente, se trata de filmes agora, entra nessa outra falta, né, A falta que ele adora. É porque eu fico com raiva, Nath, fico com raiva. Porque, assim, gente... O que tá bom não é pra ser mexido, né. É, exatamente. Não é isso, mas, tipo assim, também, mas, por exemplo, tem filme Shang-Chi, da Marvel, Zero? Pronto, ali é a prova que dá pra fazer um filme bom do Dragon Ball, não aquele Evolution. Bom que dá pra fazer um filme bom do Cabelo do Zodíaco, porque, tipo assim, Shang-Chi traz a cultura ali e tudo mais, E tem efeitos muito bons, entendeu, mostra a cultura realmente, né, como é de fato. E, tipo assim, vê que dá pra fazer um negócio bacana. Fizeram esse filme do Cabelo do Zodíaco horrível, muito ruim. Em contraste, né, tem a questão dos live actions que são bons também. Sim. Por exemplo, do One Piece, quem não assistiu One Piece e assistiu o live action, curtiu bastante. Tem a questão também de Yu Yu Hakusho, que é mais das antigas também. Sim. Os dubladores incríveis, Marco Ribeiro, um dublador maravilhoso aqui do Brasil, que fez a voz do Yusuke. E trouxe essa nostalgia pra quem já assistiu. E pra quem não assistiu, deu essa introduzida do que é o Yu Yu. Então, eu gostei bastante também. E eu tenho a fé, assim, que os live actions só tem a melhorar. Tem agora a novidade do live action do Naruto, que é o diretor do Shang-Chi. Então, eu tenho muita fé nisso. Isso é frito ou real? É verdade. É real isso? É real. Porque é que nem o segundo filme do Van Helsing. Você fala desde 2004. Isso é antiga, essa história. É verdade mesmo, né? É verdade. Foi confirmado até o diretor que vai ser o do Shang-Chi, que foi o próprio diretor. Porque é responsabilidade, viu? Logo, porque o do Shang-Chi, ele tem essa característica mais pro... Eu acredito que ele tem mais essa característica de levar pro live action. Então, eu acho que ele vai se adaptar bem melhor. Eu acredito, né? Tenho fé. E, Bia, eu vou te falar aqui. Só um parênteses em relação ao Cavaleiros do Zodíaco, porque eu fiquei com raiva. Porque, tipo, eu sou muito fã de Cavaleiros do Zodíaco. Quando lançou aqui, os primeiros três, não, beleza. Mas vamos ver no cinema. Vai ver no cinema. Foi triste. Sério, triste. Foi muito triste, gente. Meu Deus do céu. O dinheiro que gastaram. E o ator que fez, né? O do Cavaleiros do Zodíaco, que fez o menino, ele tá no do One Piece. Tá no One Piece. E o One Piece, ele entregou tudo. Foi perfeito. Foi essa uma decepção, sério. Porque, tipo assim, eu acho que foi o primeiro live action de Cavaleiros do Zodíaco que teve, né? Não sei se teve algum outro, mas... Teve uns que a gente até diz, né? Que foi um live action. Que foi quase na mesma base. E olha, Nath, muita participação aqui. Amando muito o programa. Vocês estão de parabéns. Super beijo da equipe do coletivo Anime Soul Terezina. Abração para os nossos amigos Bi e Lucas. Eles mandaram aqui. Grande abraço, Anime Soul. O pessoal tá assistindo, viu? Abraço pessoal do Anime Soul. Acompanhando aqui a antenada. Deixa eu ver, tem mais uma mensagem deles aqui. Eu sou a Jay, organizadora do evento. Gostaria muito de estar aí, mas ela tá grávida, tá? Informando aqui, né? Sim. E uma próxima, com certeza, tá convidada pra participar aqui do Antenados. TV Antena 10 arrebenta muito o programa Antenados. Deixa eu ver, tem mais imagens de cosplay que chegando, viu, Bi? O pessoal mandando, ó. Olha, legal. Jason, o primeiro cosplay que ele fez, ó, o colega aqui, ó. Nossa, eu morria de medo, hein, Jason? Meu primeiro trauma, criança. Até hoje eu morro de medo. Ele chega perto de mim, ele vai me cumprimentar, eu fico brincando, eu fico dizendo que eu fico morrendo de medo. Gente... Aqui, ó, ele mandou mais, ó, olha aí, ó. Ele não fala nada. Olha aí, ó. É, os dois amigos inseparáveis. Cabaleiro da Lua, ó. Legal também. Muito bom. Miura. A Miura. A Miura, eu gosto desse. Amei. Esse aqui, ó. Ele, com a barba aqui, ó. Eu acho que foi lá no cinema, né? Muito bacana. O pessoal já participando aqui, mandando fotos, né? O do Anime Soul foi o primeiro evento que eu participei aqui em Teresina. Depois da pandemia, teve um... Eu tinha participado do que eles fizeram na pandemia, online mesmo, o evento. Só que presencial foi o primeiro que eu fui depois da pandemia. E eu fui com esse cosplay do Naruto lá, me diverti muito. Foi muito legal. Foi quando eu conheci meus amigos do meio cosplay. E pra vocês, eu tanto de tempo, que é praticamente três anos. E foi onde eu ganhei também algumas das minhas premiações e foi bem legal. Foram oito já, né? Já tenho mais de oito. Uns nove, dez, por aí. E a última que eu ganhei, no caso, mas não o primeiro lugar, mas foi em terceiro, mas eu amei demais. Lá em Picos, né? Isso porque foi uma experiência muito grande, foi a de Picos. Sim. Que é o PGS, Picos Geek Show. Que é um evento tradicional, né? Já é um evento aqui do Piauí, muito grande o evento. Veio o Muca Muriçoca, veio muita gente de fora, do Ceará, veio gente de todo lugar. Foi muito legal a experiência de poder estar no palco. É sempre uma sensação diferente pra mim. Não é aquela questão, a Bia, você tá acostumada a apresentar. Não, não é. Eu sempre fico muito nervosa, eu sempre me tremo bastante. E eu gosto de estar tentando trazer coisas diferentes em cada apresentação. Tanto é que eu não sou muito de repetir minhas apresentações. Eu sempre quero trazer algo novo porque não é algo só pra mim. Eu quero... Não é só pra ganhar também. É algo que eu quero fazer com que a pessoa que tá me assistindo tenha a sensação de que o seu personagem tá ali na sua frente. Eu quero dar essa sensação de nostalgia, de carinho, de amor pelo personagem. Então, é sempre uma sensação muito social. Gente, foi um prazer receber vocês aqui hoje. A gente já falou do evento, Lucas? Já aconteceu ou ainda vai acontecer? Não, vai acontecer. Vai acontecer. A gente tem dois eventos pra acontecer. A gente tem um evento agora de junho, que é o evento do Arrayá. E a gente tem também o evento principal que vai acontecer em novembro. E amanhã... Amanhã, né? Amanhã e isso, o Dream Games. Todo mundo tá convidado, viu? Todo mundo tá convidado, galera. Olha lá na terra do Elfo. Olha, eu até convido. Nem convido. Pode, pode. Tudo certo, gente. Foi um prazer falar desse assunto com vocês. É importante a gente estar trazendo aqui, né? Porque o Brasil tá sendo referência, né? Sim, com certeza. E a gente se vê numa próxima. Então, sucesso nos eventos, viu? Espero que a gente possa aí um dia cobrir, né, Victor? Com certeza. Vamos lá. Vamos lá cobrir. É só convidar o cantenado que a gente tá lá à disposição. E sempre é bom, né? A gente falar sobre isso, que tem uma questão nostálgica, né? Mexe muito com a nossa infância. Exatamente.